país, para a gente começar a conversar um pouco também sobre as eleições. Sabemos todos nós que o momento que nós atravessamos é um momento de muita dificuldade, é um momento de pandemia, é um momento onde nós temos que estar todos imbuídos nas nossas vidas, pela vida das pessoas, mas nós também queremos que a nossa vida seja um pouco normal. E essa nova vida também se dá por debatermos, por conversarmos sobre o futuro do Brasil. Nós sabemos que muito está acontecendo hoje de escolhas mal feitas, de candidaturas e candidatos que nós escolhemos e que nós escolhemos de maneira errada, e por isso que nós, a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT, juntamente com as secretarias e os coletivos estaduais do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina, estamos nesse debate aqui hoje com vocês. E nós vamos automaticamente passar para o nosso primeiro debate, que aliás, antes, é importante dizer que nós vamos estar até as 16h30, dialogando com os nossos pré-campos no dia de hoje. No entanto, a nossa live, esse momento que nós estamos dialogando com todos os companheiros e companheiras do PT do Brasil inteiro, nós estamos fazendo isso até as 11h30, que é o momento onde nós vamos abrir para os debates, abrir para conversas, e depois nós iremos continuar a nossa programação normal dentro das salas do Zoom das pessoas que receberam o convite, que se inscreveram e que receberam o convite, tá bom? Daqui a pouquinho, a companheira, a presidenta do PT Nacional, Greise Hoffman, vai entrar, vai fazer uma saudação a todos nós, mas nós vamos iniciar já com a fala do companheiro Enio Verri, logo depois da companheira Laura Cito. O Enio é o nosso líder da bancada do PT, ele é deputado federal do PT do Paraná, e a Laura é a nossa vereadora suplente da Cidade Pagre, companheira jovem do Coletivo Nacional de Mulheres, Mulher Negra, que vai ajudar, juntamente com o Enio, sobre a conjuntura e as eleições, e a narrativa para as eleições 2020. Eu já inicio a nossa conversa passando diretamente para o companheiro Enio Verri, que terá dez minutos para falar. Seja muito bem-vindo, Enio, obrigado pelo estado do convite, por estar aqui conosco. Oi, Márcio, bom dia, bom dia a todas as companheiras e companheiros que estão participando conosco desse encontro. Não posso deixar de fazer aí um grande abraço e parabéns à TVT, não só pelo evento de hoje, mas pelo evento de ontem. Três milhões de pessoas assistiram o nosso show solidário de primeiro de maio, algo revolucionário, cada um na casa dele, foi algo inédito na história da classe trabalhadora. Nunca conseguimos colocar tanta gente junto e afastada ao mesmo tempo. Então, parabéns à TVT, a todas as centrais sindicais, a nossa Centro Única dos Trabalhadores, que conseguiu coordenar isso de forma muito bem, na figura do companheiro Sérgio Nobre. Olha, pra assistir de começar esse debate sobre o quadro de campanha, nós estamos vivendo uma situação típica, ou atípica, no mundo. Mas eu gostaria de começar um pouco antes da pandemia, porque na verdade a gente vive um momento onde o ideário capitalista, a visão liberal de sociedade, cresceu nas últimas eleições do mundo, não foi só no Brasil. E o mundo passou a ter uma concepção mais egoísta, mais individualista. E isso nos surpreendeu, até por conta dos votos que o Trump teve, ninguém mais sabe que o Trump fosse ganhar as eleições, na figura do Boris Johnson, na figura do Boris Johnson como primeiro ministro na Inglaterra, é algo complicado, assim como em outros países do mundo, né? O Macron e tantos outros. Mas também ao mesmo tempo que essa concepção individualista do pensamento neoliberal ganhou politicamente, na prática, ela cria uma grande crise social, porque a prática neoliberal, ela leva uma concentração de renda muito grande, uma exclusão social gigantesca. Então, naturalmente, esses governantes levam uma crise social gigantesca, até porque é uma concepção de concentração de renda. E as minorias, e aí é um absurdo até chamar de minoria, porque a classe trabalhadora não é uma minoria e ela sente os efeitos disso de forma gigantesca. No Brasil, essa prática, essa prática que nós chamaríamos de neoliberal, tem que ser chamada de ultraliberal. E a prática ultraliberal, na figura de Bolsonaro e Paulo Guedes, aprofunda ainda mais a crise que advém após o golpe aplicado à presidenta Dilma e à democracia brasileira, com a prática econômica reformista do Michel Temer, que foi uma prática de reforma de interesse só da elite, em detrimento de toda a classe trabalhadora, aprofundada pelo governo do Bolsonaro. A verdade é que durante o primeiro ano, se é que podemos chamar de normalidade, o primeiro ano de Bolsonaro resultou num PIB de 1% de crescimento, de 40 milhões de pessoas na informalidade, com aumento da miséria, com micos e pequenos empresários falidos. É por brincadeira que eu costumo dizer, nas minhas análises, que o único setor, antes da pandemia, o único setor que cresceu na economia brasileira, no primeiro ano do governo Bolsonaro, foi aquele setor que fabrica placas de vende-se ou aluga-se. Porque onde você vai, em qualquer das cidades do sul, nós temos aqui representantes das grandes cidades, se você for na principal avenida, o que mais você vê são portas fechadas e placas de vende-se e aluga-se, levando-se a um enfraquecimento muito grande da micro e pequena empresa, do pequeno produtor rural, e em especial da classe trabalhadora como um todo. Esse cenário, ele é aprofundado com a vinda da pandemia. A pandemia, mesmo em governos liberais, como eu já citei, eles passam a ter um comportamento diferente. Esses dias, até, conversando com o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, eu estava provocando, porque ele é um liberal radical, qual era a proposta liberal para o enfrentamento de uma crise como essa? Ele disse, não existe saída liberal para uma crise como essa. Só tem uma saída, a entrada do Estado na economia, a intervenção do Estado ampliado, fabricando dinheiro, não se preocupar com o equilíbrio das contas e enfrentar isso. Assim como está sendo feito em todos os países do mundo, assim como no Brasil, os economistas de direita, economistas ligados a Fernando Henrique Cardoso, o próprio Fernando Henrique Cardoso defendendo que não tem que se preocupar com equilíbrio de contas, tem que fabricar dinheiro, tem que botar a população em casa, garantir a comida, o aluguel, a qualidade de vida da população. Só que ao mesmo tempo que a direita pensa isso, até os próprios liberais, e nós da esquerda sempre defendemos isso em momento de crise ou em momento de normalidade, normalidade na lógica capitalista, não na nossa normalidade, é importante destacar isso, você vê o nosso presidente da república fazendo exatamente o contrário. O presidente da república, ele incentiva a população às ruas, ele incentiva saindo às ruas e apertando a mão das pessoas, tossindo sobre as pessoas, respeitando as indicações da Organização Mundial da Saúde, negando a ciência, negando a ciência, negando a história. E o que é pior, para chegar próximo do que nos interessa, ele tem, segundo pesquisas, de 25 a 30% de avaliação positiva. Olhem só, são quase 50, 60 milhões de pessoas no Brasil que acham que ele está fazendo o certo. E é esse o cenário que nos interessa para entender essa conjuntura. Ao mesmo tempo que ele mantém um percentual da população de 30% que acha que ele está correto, negando a história, negando a ciência, defendendo esse ultraliberalismo, defendendo o interesse somente do grande capital, em especial dos bancos, em detrimento da população, ele não tem essa mesma base na Câmara dos Deputados. Tanto que a Câmara dos Deputados já tem acumulado 27 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. 27 pedidos. Claro, muito deles com interesses mais eleitorais, mais dizer que fez, que pediu, porque não vai avançar, mas tem os pedidos de impeachment lá. E outro movimento que o Bolsonaro está fazendo, desde a semana passada, que é contraditório, mas ele é, por si só, uma contradição dele mesmo, é o acordo que ele está fazendo com o Centrão. O Centrão, ele existe para ser base do governo. O Centrão foi base do governo do Collor, do Itamar, do Fernando Henrique, do Lula por oito anos, da Dilma. O Centrão foi base da Dilma até a sexta-feira, no domingo foram, voltaram seus mandatos, foram na Câmara, voltaram pela impeachment da Dilma e depois voltaram a ser base do governo do Michel Temer. Não foram ainda para a base do governo porque o Bolsonaro tinha um discurso e achava que não ia precisar. Hoje o Bolsonaro viu que precisa do Centrão, porque se ele não tiver o Centrão, não passa os projetos deles ou não seguram os projetos progressistas que a esquerda tem conseguido aprovar na Câmara. O que tem que ser ressaltado é que boa parte dos projetos positivos têm sido aprovados, são projetos do campo da esquerda liderados pelo Partido dos Trabalhadores. Por isso, já está praticamente certo que a partir da semana que vem, pelo menos seis partidos que compõem o Centrão vão apoiar o Bolsonaro, em troca do FNDE, que atinge muito a companheirada da educação, do DENIT, que cuida das obras, da FUNASA, que é do saneamento básico e do Banco do Nordeste. Ou seja, são cargos que serão distribuídos, o Bolsonaro vai dar esses cargos que não tem aparência de poder, mas tem orçamento e é isso que o Centrão, ele vive disso, né? Ele se alimenta de sangue, desse sangue, dos dinheiros, dos grandes orçamentos e com isso passa a fazer base de apoio a Bolsonaro. Por isso, Bolsonaro se equilibra hoje. Primeiro, por essa construção dessa base dentro da Câmara e por outro, que é o discurso dele, a prática dele, por esses 25, 30% que ele procura manter com o discurso, com a prática irresponsável, mas que esse setor da sociedade gosta e ouve. A verdade, companheirada, é que quem tem 30% de apoio social não tem impeachment. O impeachment se dá de fora para dentro. É a população exigindo que esse presidente saia, mostrando que ele é irresponsável, que ele é pequeno demais para dar conta da direção de um país em normalidade e absolutamente insuficiente para dirigir o país numa época de crise sanitária, de proteção social e uma crise econômica profunda, que existe e que será aprofundada daqui para frente. Portanto, essa conjuntura é a conjuntura que nós temos. Para onde nós vamos? Nós vamos para um desafio que eu julgo de extrema importância e vale ser ressaltado aqui. Primeiro, a população pode não saber, mas ela sente. Essa é uma reflexão do Gramsci. E ela sente no sentido que o Bolsonaro fala tudo isso, mas esse povo começa a não ter comida em casa. Essa população, segundo pesquisa que o PT encomendou pela Vox Poplar, que saiu esse final de semana, a população que não tem ninguém atingido da família pelo coronavírus, tem uma avaliação. Quando alguém da família é atingido pelo coronavírus e vê que falta, respirador, falta um texto de coisa, a população passa a ter uma outra visão do que é o Bolsonaro, do que é o discurso dele. Portanto, caminha-se para o enfraquecimento de Bolsonaro. E ao mesmo tempo, o último campo, para depois entrar nas eleições, é o judiciário. Hoje o Supremo faz, tem claro que o Bolsonaro não reúne essas condições, a gente conversa com muita gente ligada ao Supremo, que alguns acham que o fora Bolsonaro, ou a saída de Bolsonaro, dessa vez, ao invés de sair pela Câmara ou pela mobilização social, o impeachment pode se dar via judiciário, porque o judiciário, mais do que ninguém, compreende que ele não tem a mínima condição de fazer isso. Não por conta de Moro, até porque a briga entre Moro e Bolsonaro, nós temos que ficar do lado da briga, porque quanto mais um denuncia o outro, mais o povo fica sabendo que os dois são bandidos. E os dois têm nomes marcados, têm coisas erradas e têm que responder pelo que fizeram. Até porque, Bolsonaro é filho de Moro, e não ao contrário. Quem começou e aprofundou o projeto das elites foi o Moro. O Bolsonaro era inexpressivo, ele apenas surfou numa onda anti-PT, anti-esquerda e conquistou esse espaço por falta de alternativas que a elite tinha. Nesse cenário, ser candidato, temos que levar em conta, primeiro, as eleições não serão em outubro, não vai dar tempo, mas serão esse ano. Nós teremos eleição esse ano, o Barroso já disse isso. Segundo, nós vamos ter um enfrentamento no dia a dia que, qual é? Você vai chegar e vai pedir voto dizendo o seguinte, olha, eu vim aqui pedir voto, eu sou do PT, fora Bolsonaro. Se houver espaço pra isso, bem. Se não houver espaço, nós temos um discurso pronto pra discutir isso em nossas eleições municipais e para presidente da república. Sou candidata, sou candidato, porque eu acredito que posso fazer da minha cidade uma cidade mais justa. Assim como Lula e Dilma fizeram no Brasil, nós podemos fazer aqui. E o Bolsonaro está provando que não é capaz de fazer, que esses loucos da extrema direita, que só tem discurso, não tem competência pra fazer. Então nós temos hoje um discurso que já é o nosso histórico, mas somado à prática do Bolsonaro e da extrema direita, que a cada dia perde respeito da população, principalmente nas cidades. E eu encerro dizendo o seguinte, você deve ter nas principais cidades, são todas as cidades grandes que se apresentaram, deputados e deputadas estaduais, federais, que elegeram-se com o discurso do ódio. E hoje esses deputados, que votaram contra os interesses da população, hoje estão até marginalizados em suas cidades, não voltam para suas cidades, ficam nas capitais ou em Brasília, porque não tem respaldo social. Alimentam-se de rede social, falando besteira, incentivando ódio, mas a cada dia perdendo o seu espaço. É dentro desse cenário que a nossa campanha vai se dar, num cenário difícil, mas com bom discurso montado e com condições reais de eleições. Aqui no Paraná, não posso falar para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós sentimos que teremos dificuldade para eleger prefeitos e prefeitas. Mas vereador, nós vamos eleger uma boa chapa nas cidades, vamos ampliar muito o número de vereadores, principalmente em nome desse discurso e da prática da extrema direita. Então, rapidamente, meu tempo já passou dois minutos, eu encerro por aqui e me coloco à disposição para o debate depois. Muito obrigado. Ok, obrigado companheiro Enio. Nós vamos passar, como disse, que assim que ela entrasse, ela já entrou, já estávamos acompanhando aí já há um tempo, nossa querida presidente Greise, seja muito bem-vinda, presidenta. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Nós vamos deixar a ti uma fala de saudação logo e seguido, vamos passar para a nossa companheira Laura Citos, que também vai fazer um apanhado de acordo com a proposta do nosso debate. A gente vai seguir a conversa aqui com o nosso companheiro. Muito bem-vinda, companheira, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui. Obrigada, Martios. Saudar o Enio, saudar a Laura. Pedi desculpas por entrar no meio da fala de vocês, mas eu estava em uma reunião em Santa Catarina e disse ao Martios, vou sair dessa para o Mato Grosso. Essa tecnologia tem a vantagem que a gente pode estar em vários lugares no mesmo dia ou na mesma manhã, não é? Então, tem uma reunião com o pessoal de Mato Grosso, com o diretório. Mas eu não podia deixar de passar por aqui para fazer uma saudação à Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, de fazer uma saudação aos companheiros e companheiras da região sul que estão se organizando, ao trabalho que tem sido feito aí pela Secretaria. Parabenizar você, Martios, que tem sacudido o PT, cobrado da gente, feito a Secretaria realmente funcionar, ter atividades e isso é muito importante. Então, queria saudar e parabenizar. Saudar também todos aqueles que estão nos acompanhando pela TVPT, é um prazer enorme ter a nossa militância, é o pessoal que acompanha as atividades do partido. O Enio já falou tudo, eu só queria reforçar o seguinte, eu acho que a crise está deixando clara a desigualdade extrema que nós temos e agora essa crise, principalmente a de saúde, que é uma doença dos ricos, vai se disseminar entre os mais pobres e nós sabemos qual é o perfil da população pobre brasileira. A maioria da população é negra e são os negros e negras que vão sofrer com essa crise, que vão precisar do SUS, que vão precisar do Estado. A política de inclusão feita pelos nossos governos foi completamente destruída. Nós temos que denunciar isso, temos que chamar atenção para o que está acontecendo e principalmente tentar levar solidariedade e tentar organizar os pontos de luta aí da população mais pobre do Brasil. Isso vai ser fundamental. Então, portanto, a atuação de vocês, da Secretaria, a organização por Estado, por região, fazer esse debate, chamar essa atenção de quem realmente vai sofrer com a crise que está se abatendo. E, do ponto de vista eleitoral, eu não tenho dúvidas, como disse o Eni, a gente fazer um debate do que nós queremos, do nosso legado, do nosso avanço, enfim, da questão local, mas também do projeto nacional. E se nós temos que aproveitar uma crise, ter uma oportunidade, houver uma oportunidade numa crise, nessa crise, é para a gente desembarcar do neoliberalismo. Como disse o presidente Lula, o capitalismo está nu, está mostrando a imensa desigualdade que nós temos, não só no Brasil, mas no mundo. E nós temos que aprofundar esse debate para realmente desembarcar desse sistema que é tão perverso a maioria do povo. No mais, eu queria a gente saudar mesmo, desejar um bom encontro, dizer que o Partido dos Trabalhadores, a direção nacional vai estar junto, o que precisar e o que nós pudermos fazer para reforçar essa luta e a organização da secretaria e das secretarias estaduais, nós vamos fazer. Então, desejo para você, Martins, e para todo mundo que vai participar aí, um ótimo encontro, e depois vocês têm que expor para a gente na direção nacional os resultados aí e os encaminhamentos que tiraram, tá bem? Grande abraço para todos vocês. Presidenta, um grande abraço, que tenham uma excelente reunião direita nacional e que as emendas apresentadas pela secretaria nacional sejam aprovadas. Tá bom. Tchau, gente. Companheira Laura Cito, automaticamente passo para ti, companheira, para que você faça a sua exposição, o tempo devido. Seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia, pessoal. Peço para o Martins, para poder me avisar aí, quando faltar um minuto e meio, só para eu conseguir organizar a reta final da fala. Então, bom dia, pessoal, bom dia, Martins, bom dia, Enio, né, bom dia que o meu secretário, Luiz Alberto, está por aqui, tem uma galera do Rio Grande do Sul, Sandra Lini, Bonetti, enfim, mais pessoas também. Um grande abraço, né, é importante que nós possamos estar aproveitando, desse espaço de quarentena, digamos assim, né, para que nós também possamos estar nos organizando. Talvez, a essa altura do campeonato, nós estamos no dia 2 de maio, se nós estivéssemos em temperatura normal, já seria mais difícil, digamos assim, de nós conseguirmos estar fisicamente juntos e conseguir fazer um espaço de maior formulação. Vou tentar rapidamente contribuir para uma leitura de conjuntura, mas uma perspectiva de... Alguém está com o microfone rápido, desligou. Mas uma perspectiva de provocação mesmo, né? Primeira questão é que é impossível imaginar que após um golpe, né, uma ruptura tão profunda no tecido político, no tecido social do país, tu vai ter uma saída num curto espaço de tempo ou simples. Isso não existe. Um golpe de Estado é uma ruptura muito grande, né? Inclusive porque foi um golpe de Estado a partir do maior período democrático já vivido no Brasil. Então, bom, a nova república, ela ruiu e, portanto, até surgiu uma nova estabilidade, um novo conjunto de acordos sociais que possam se restabelecer, de certa forma, uma normalidade democrática, nós vamos viver um período de intensa instabilidade. O que se agrava no nosso período de intensa instabilidade? São um período de intensa instabilidade com a ascensão do neofascismo. Não é uma particularidade apenas do Brasil, uma particularidade do mundo, né? No mundo nós temos uma sensibilidade política de ultradireita, que questiona a globalização, que questiona, que a reafirma identidades nacionais, que reafirma o ódio como um instrumento da política, de sua violência, né? Ontem mesmo, tem feito algumas lives aqui, de alguns giros pela América Latina e África, ontem a gente iniciou com alguns países europeus. Estava falando com uma médica de Portugal e eu estava perguntando para ela um pouco se na Europa havia uma cooperação internacional dos países para enfrentar o coronavírus. Ela disse, não tem como ter, porque o que tem aqui é uma política, uma pressão pelo fechamento das fronteiras, uma política que impede de ter uma maior, uma maior interação, digamos assim, regional. Então, veja bem, tu tem uma ascensão de uma visão de nação, de uma visão do projeto nacional, que ela impossibilita a solidariedade, que ela restringe os espaços, enfim, e isso aqui no Brasil é representado, né? Por Bolsonaro, ele lidera este pensamento, né? Ele acabou sintetizando, né? Não sei se ele lidera, hoje ele lidera, mas ele não foi eleito porque ele liderava esse sentimento, mas porque ele sintetizou este pensamento, né? Esta visão de Brasil, né? E nós, da região sul, nós temos uma certa particularidade, né, porque aqui, esse setor conservador, ele se apresenta e se enraiza de uma forma muito mais dramática. A Serra Gaúcha e a Serra do Paraná, por exemplo, que estava ontem conversando, são dois espaços onde o bolsonarismo apresenta consolidações muito profundas, né? Difícil, tá ali a folha, querido, né? Difícil, de difícil movimentação, né? Então, assim, se coloca para nós, especialmente por sermos candidatos negros da região sul do país, uma maior complexidade também, né? Como nós faremos essa disputa na sociedade e nesse espaço também aumenta a importância de nós termos a disposição de fazer essa disputa, né? Bom, a tendência é, né, a partir da leitura ali que o Enio fez o desenho do Bolsonaro, da sua consolidação dos seus 30%, da, concordo plenamente com o Enio, alguém que tem 30% não cai, né? Pelo menos não cai de forma simples, né? Mas a verdade é que esses 30% dele não são só os 30% de apoio popular, são 30% de um apoio popular radicalizado. As cenas que nós vimos em Brasília, do ato dos profissionais da saúde e até as pessoas agredindo, né? Do ato que nós vimos em Porto Alegre, de os homens agredir as mulheres que foram lá manifestar contrariamente ao ato pela intervenção militar, né? Tu vê que ele tá criando, consolidando milícias, né? De sustentação e defesa popular do seu governo. Então, um cenário que vai se agudizando, digamos assim, do ponto de vista dos conflitos sociais que nós temos. Ainda mais conforme o governo, ele vai fazendo uma reorganização do seu governo, que ao mesmo tempo fazem flexões ao centro, mas ao mesmo tempo coesiona o seu núcleo, né? Em um sentido protetor em torno daquilo que é de mais radical no seu governo, né? Para proteger suas investigações, para proteger sua rede família, milícia e etc. E para também manter uma condição de disputa cultural sobre o país. E é aí que eu vou entrar no campo das eleições. Eles têm, de forma muito nítida, uma disputa, o que eles querem, né? E o que eles querem é fazer uma disputa cultural no país, né? Eles fazem um revisionismo histórico. Eles têm isso muito nítido e comunicam isso de uma forma muito simples. Inclusive, porque suas ideias são hegemônicas e conservadoras, são de mais fácil tramitação, digamos assim, no ideário popular. As nossas, inclusive, por serem contra-hegemônicos e também pelo nosso campo, apresentar uma certa disputa sobre a hegemonia, sobre ele, nós temos mais dificuldade de conseguir não só responder, como também de apresentar a nossa de forma mais nítida. E as eleições de 2020, mesmo antes da pandemia, já vi elas assim, como um grande espaço para o acúmulo de força. Porém, não só para nós, também para eles, né? E é isso que vai ter em disputa. É uma eleição onde vai ser o primeiro momento onde nós vamos ir conversar com a população de forma massiva, pós a eleição do Bolsonaro, com um brinde, digamos assim, trágico, de termos uma pandemia, onde nós temos um governo com grandes confusões, grandes fatividades do ponto de vista político, inconsistências, né? E onde o projeto, a opinião deles econômica, que estrutura o seu projeto, ela está sob questionamento. A ideia de menos Estado, né? A ideia de que deva vender tudo, a ideia, a agenda do Paulo Guedes, ela ruiu, não só no Brasil, mas no mundo. Então, nós temos um espaço político para a gente poder apresentar que a agenda neoliberal, ela não é suficiente para classe trabalhadora. Ela não faz bem, ela não garante vida, né? E essa pandemia, ela vai nos permitir, digamos assim, talvez evidenciar isso de uma forma mais nítida. Bom, uma eleição em meio ao coronavírus, eu não tenho nenhuma dúvida que essa vai ser a pauta eleição. Tem gente que ainda não está convencida sobre isso, né? Quero dizer que eu estou muito convencida que nós passaremos um próximo longo período debatendo o coronavírus. Não só porque eu acho que nós estamos longe do pico e porque pode ter mais de uma volta, inclusive, o vírus, por exemplo, nós estamos na região fria, nós provavelmente vamos ter, de forma bem intensa, pelo menos duas voltas, talvez, do vírus, né? Isso significa que nós vamos ter um alto número de óbitos e isso, obviamente, vai evidenciar as fragilidades do sistema, das concepções de gestão em todos os níveis, também a nível municipal, e vai fazer com que esse debate, ele permeie, né? O debate político. E nós estamos vendo uma coisa nunca, nunca vista, né? Nos últimos 100 anos, pelo menos, nós nunca tivemos um vírus com essa velocidade e essa intensidade, né? Então, ele também altera a dinâmica social e isso é algo que nós temos que estar muito atentos. As dinâmicas não serão as mesmas, né? Ou vocês acham que todo esse período que nós estamos vivendo, as formas como nós estamos encontrando de alternativas, a auto-organização, né? A formulação, ao debate, ao olhar, né? Será o mesmo pós-pandemia. Não será assim como não foi no Brasil pós-2013, por exemplo, né? Nós estamos tendo um outro momento também muito marcada, digamos, como um marco histórico muito significativo, assim, né? E as dinâmicas sociais, elas, com certeza, se alterarão. Bom, para a parte final, né? O impacto disso no nosso povo, né? Nós temos um impacto e teremos um impacto ainda mais duro, mais drástico, digamos assim, desse processo econômico e do um e meio e do coronavírus nas periferias da nossa cidade, especialmente no povo negro, porque, de fato, esse processo histórico, ele explicita todas as nossas contradições, né? Não é à toa que nós temos um vírus que chega no Brasil pelas classes altas e quem mais tem morrido são as classes baixas, né? Não é à toa que nós temos um desenho racial dos óbitos, no entorno que nós temos uma característica de contaminação e uma outra característica de letalidade, né? Não é à toa que tinha uma disposição na região sudeste o vírus e ele apresenta uma outra proporção na região nordeste do país e norte. Então, bom, tem um vírus que é democrático, como se diz, né? Ele não escolhe classe social, cor, mas ele evidencia a falta de democracia, né? A falta de condição plena de cidadania que nós temos, né? Literalmente pela sucessão, pela cessão do direito à vida, né? Então, nós temos um debate muito importante de estabelecermos a partir desse cenário, que é de nós conseguirmos acumular e avançar sobre as questões estruturais da nossa sociedade e, a partir disso, a gente conseguir avançar no debate apresentando a nossa agenda de combate ao racismo, a nossa agenda da construção de um país justo, igualitário, de uma outra concepção de desenvolvimento econômico, de uma concepção de desenvolvimento que compreenda os elementos raciais como elementos centrais e não periféricos da construção de uma estratégia política, de um projeto de país, de um projeto de cidade, né? Eu acho que esse conjunto de contradições que essa conjuntura, esse período histórico que ele nos apresenta também é uma grande oportunidade, desde que nós tenhamos organização, estratégia e formulação apresentar a ele, né? Porque senão será só mais uma oportunidade para ideias mais conservadoras elas serem reorganizadas. Não são poucas as pessoas que têm defendido campos de concentração praticamente para as pessoas infectadas pelo coronavírus. Vamos isolá-los todos numa cidade que, assim, nós vamos manter o vírus cercado. Entre outras ideias, é absurdo, né? Obrigado, também. É necessário que nós tenhamos posição, formulação, né? Para que nós consigamos contrapor não só o tratamento a este momento, mas a um projeto, né? Isso é que vai nos permitir acumular força perante ao que está ocorrendo e perante aos setores mais conservadores da nossa sociedade. Então, para início, eu trago mais essas provocações aqui. Muito obrigado, Laura. Nós vamos passar agora imediatamente daquilo que a gente havia combinado com o pessoal antes de aquelas pessoas. Antes, eu gostaria de pedir à professora Thelma Wolf e o Zé Antônio que desliguem os seus microfones, por favor, tá bom? E também a professora Sandra, eu não estou conseguindo desligar o microfone de vocês aqui pela moderação. Então, gostaria de pedir esse favor. Então, nós vamos passar automaticamente para aquelas pessoas que são pré-candidatas, como a gente combinou, né? A princípio, nós vamos fazer isso a primeira com os nossos companheiros pré-candidatos, observadores na segunda rodada, talvez a gente faça isso, se rolar. Então, aqueles que quiserem falar, eu não consigo ver todo mundo, porque são mais, são duas telas, meu computador está indo para a terceira. Então, eu preciso que vocês é isso, ou coloca, me inscrevo, correto? Igual o Ryan já fez, ou vocês no chat, ou vocês levantam a mãozinha também aí no aplicativo, tá bom? Então, nós vamos passar três minutos para cada pessoa, entendendo que vão fazer isso, retornar para o nosso companheiro Wênio, que nos pediu até às cinco prazões a ficar aqui conosco. Lembrando que eu gostaria que só se inscrevesse até o momento os companheiros, companhão pré-candidatos, ok? Beleza? É, questão de ordem. Sim, companheira. Bom dia. Bom dia. Eu estava na outra reunião, lá com a Glaze, lá, eu vim com ela para cá, lá do PT Estadual aqui. Desculpe aqui chegar, trazer um pouco, mas só para entender, tem as palestras posteriores, mas tem uma rodada de conjuntura, é isso? Então, a inscrição é para isso? Só para entender. Agora. A inscrição é para isso, são cinco pessoas que vão falar nesse momento aqui, conforme a gente tinha combinado lá atrás, e aí retornamos para o N, que vai ter que sair, e aí a gente vai até às onze e meia nesse bate-papo aqui com a Laura também, tá bom? Posso escrever? Eu não estou localizando aqui. Achou? Melhor se inscrever por aí, porque senão eu vou... Ok, beleza. Bom, até já. Vamos passar automaticamente, então, para as pessoas que... Aqui estão inscritos o Ryan, a Ana Carolina, a Jana, a Vilma Garcia e o Lino, ok? Estão fechando essas cinco inscrições aqui nesse momento, tá bom? O Luiz Roberto também tem inscrito, Márcio. Pois é, mas a gente... Eu queria me inscrever ali, mas eu não sou candidato, vamos priorizar os candidatos. É isso que nós combinamos, senhor secretário estadual. Beleza. Pode me inscrever em algum momento, por favor? No segundo avalado ali, qual o seu nome, companheira, que você está ainda sem nome aí? Ah, eu sou Wanda, do Paraná, Curitiba. Você tem... Wanda? É, eu estou com o meu celular e não vi em nenhum momento de colocar o nome, então... A Wanda, qual o sobrenome, Wanda? De Assis, Wanda De Assis. Ok, daqui a pouco eu renomeio vocês, encontro isso aí. Vamos passar automaticamente para o companheiro Ryan, com três minutos, eu aviso faltando um, tá bom, Ryan? Tá bom, estão me ouvindo? Sou. Então tá, já pode ir? Có, sim, já está rodando seu tempo. Então tá, meu nome é Ria Rosa, sou pré-candidato à vereadora aqui em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que a região do Sul é uma região super racista, sou talvez o mais novo aqui, pré-candidato, né? Tenho 22 anos, sou do coletivo Enegrecer, né? Sou de uma cidade que tem 86 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul, né? Queria primeiro saudar esse espaço, queria saudar principalmente a Sandrali, a Ivonete, que aqui do Rio Grande do Sul também, a Laura Cito. Eu queria falar também a importância, né, da, de nós defendermos o SUS nesse momento, nesse momento de pandemia. Nós sabemos qual a maior importância, aqueles que mais morrem, né, nas periferias. Então a defesa do SUS nessa campanha eleitoral vai ser muito importante. Alguns municípios também aqui no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina, ainda não tem suas leis de cotas aprovadas. Então acho que é uma lei para a gente aprovar nos municípios, né? Também é muito importante a gente fazer um debate sobre educação, principalmente nos municípios menores. Fazer ser cumprida a lei 10.639, que é a lei do ensino da cultura negra, né? Então é muito importante a gente fazer um debate de juventude, juventude periférica, da juventude negra. Então, queria saudar esse espaço, queria agradecer a formação que a gente possa ter um dia longo de aproveitar ao máximo esses debatedores, né, e questionar e fazer uma campanha bonita, uma campanha petista, principalmente uma campanha negra e periférica. Então eu encerro aqui, muito obrigado. Então, passa a palavra para o próximo companheiro. Obrigado, companheiro. Gostei, foi bom, rápido. Todos que sigam de exemplo. Companheira Ana Carolina. Bom dia. Eu sou a Ana Carolina, de Curitiba. Estou pré-candidata aqui em Curitiba. Estou muito feliz por estar nesse espaço com tantas outras pessoas aqui da região sul, que é uma região que tem essa história de que não tem negritude, né? E eu fico muito feliz de estar nesse momento, de poder ver várias candidaturas negras espalhadas aqui pelo sul do Brasil. Eu queria falar principalmente dessa brecha que a gente tem, né, esse momento que se abriu para a gente fazer a disputa de narrativa frente a essa situação do coronavírus, considerando que o governo do Bolsonaro não tem nenhuma resposta para esse momento e o neoliberalismo, como já foi expressado pelo companheiro Enio, também não tem como dar resposta para esse momento. Então eu vejo que se abriu uma janela muito grande para a gente fazer a disputa de narrativa, para a gente colocar o nosso projeto, que é o que, né, a nossa bancada, a bancada de oposição que conseguiu aprovar o auxílio de 600 reais para a população. E isso é a nossa nossa condição, essa é a construção que a gente tem histórica, né, no Partido dos Trabalhadores. Mas eu queria colocar também uma dificuldade que a gente tem e pensar em que estratégias que a gente vai ter para atingir, considerando que essa campanha vai ser uma campanha muito virtual e considerando a exclusão da população negra, que estratégias a gente vai adotar para atingir as pessoas que não estão nesse espaço, que não estão nesse espaço digital. O auxílio de 600 reais trouxe os invisíveis, né, aqueles que não tem nem um CPF, muito menos um celular, um computador, né, os invisíveis eles não conseguem acessar o auxílio porque não tem nenhum CPF. Então que estratégias a gente vai ter, considerando que essas pessoas são negras, né, para atingir essa população? É isso que eu queria deixar aqui para a gente pensar. Obrigada. Ok, companheiro, muito obrigado. Eu passo automaticamente para a companheira Jana. Companheira Jana. Bom dia. Estou aqui. Estão me escutando, companheiros? Sim, sim. Sim? Bom dia. Meu nome é Janaína Fernandes. Estava enquanto secretária, como já me apresentei, enquanto secretária do Orçamento Participativo de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, né? Pela cor, não sou identificada como negra, mas sou tataraneta de negros escravos, por incrível que pareça. Sou casada com negros e aqui a gente tem uma luta muito grande. Sou mãe santa e alorixá no Rio Grande do Sul, como somos mais conhecidas. E a nossa luta aqui, ela é uma luta muito presente. São Leopoldo está tendo, nós somos uma das maiores cidades governadas pelo PT no Brasil, né? Nós temos o prefeito Arivanase, que é um lutador, e nós tivemos, nós estamos enfrentando muitas, muitas complicações diretas sobre a situação do Covid, onde nós, enquanto petistas, trabalhamos pela vida, nós temos então aí no governo federal que trabalha pelo dinheiro, né? Ou seja, luta pelo dinheiro e nós lutamos pela vida. Então, estamos encontrando muitos problemas, companheiros e companheiras, e eu acho que neste momento que a gente está vivendo, as pré-campanhas estão bastante complicadas também. E se tem algo que eu gostaria de saber dos meus companheiros e companheiras que estão presentes, e até do PT Nacional, é de que forma e quais as orientações diretas que nós teremos para trabalhar, se realmente vai existir a eleição, porque ainda a gente não tem, a gente só tem a certeza de que vai, mas sem a certeza de que realmente irá acontecer, né? E de que forma nós teremos as orientações aí de trabalho. Acho que esse momento é um momento de luta pelo SUS, como o companheiro já tinha falado, eu acho que a gente precisa lutar pelo SUS e mostrar que realmente é o sistema que dá suporte aos mais pobres, né? Ou seja, as redes de solidariedade hoje que estão lutando para ajudar as pessoas são muito ligadas ao SUS. Nós aqui nós temos rede que estão ajudando as pessoas, inclusive, a comer, né? Porque infelizmente o benefício que o governo federal diz que conseguiu não está chegando às mãos da nossa população. Mas eu quero agradecer muito a este momento e dizer que nós estamos à disposição de uma luta e sim de uma conquista maior, principalmente para as mulheres e negros dentro da Câmara de Vereadores de São Leopoldo. Obrigada e vamos ter um bom dia de debate. Eu te agradeço, muito obrigado. A companheira o Lino é vereador, mas também vai falar dos três minutos, né? O parlamentar que é, e depois a companheira Vilma. Tira as questões de ordem à parte, né? Bom dia aqui a todos, todas, todes, né? Também agora e meu nome é Lino Pérez, Lino Fernando Pérez, eu sou de Rio Grande aí, né? Estou aqui há mais de 45 anos e estou na segunda legislatura com o vereador aqui na capital, professor da Universidade aposentado desde 2015 e hoje professor voluntário aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje eu sou pré-candidato pelo PT 1-2, que vai ter um debate aí dia 13 de maio, dia 25, uma votação, o diretório virtual entre eu e mais dois candidatos. Então, para aí definir o PT, para ir para a frente de esquerda, que nós estamos formando aqui uma frente de esquerda, eu participei de quase todas. Candidato a quê, companheiro? Você não falou. Candidato a prefeito aqui pela capital, Florianópolis, e participo mais de 30 reuniões para essa frente esquerda, que já está um ano e meio reunida, são mais ou menos 10 forças, e partido de esquerda e centro-esquerda, né? E o PT está aqui no protagonismo, dentro dessa frente, eu estou participando disso aí. Começou com os vereadores e hoje já é uma frente aqui a partir do Haddad, 35% de votos com o Haddad. Só queria colocar aqui rapidamente de que, bom, o capitalismo mostrou seu limite, a incapacidade de resolver os problemas da humanidade. Quero colocar isso, que várias falas, em lugar que eu vou, está sempre colocado isso. Segundo, eu gostei muito da fala da Companhia do Rio Grande do Sul, que de fato, é o paradoxo disso, nós temos uma tecnologia para nos integrarmos no mundo e, ao mesmo tempo, os países se fecham na guerra da pandemia, né? Mas, por outro lado, nós temos um potencial fantástico para nós, negros, dialogarmos com os negros do mundo, na medida em que, agora, nós podíamos, por online, né? Fazer essas reuniões, que jamais faríamos isso de uma forma presidencial e aí eu quero colocar isso, porque o mundo, a pandemia, colocou o território de cabeça para baixo. Ou seja, por que que dizia cabeça para baixo? Coloca na superfície as profundas desigualdades e as atrocidades que o capitalismo fez nas cidades onde os negros estão nas periferias, né? Por acaso, que além, apesar de cada casa grande desceu para a senzala, a pandemia, porque ela não é democrática nesse sentido, né? Ela atinge desigualmente e atinge os negros, nós, principalmente, no mundo. Assim como no Oriente Médio também, as populações envolvidas na Índia e em que lugar. Então, eu quero dizer assim, coloca e inverte a cabeça para baixo, traz a superfície e aí agora nós temos uma oportunidade de ímpar, a esquerda fala, ímpar, para a gente colocar a necessidade do Estado, defender o SUS, tudo agora, mais que nunca, para mostrar para as massas que pelo sofrimento e a morte, a necessidade do Estado e do socialismo, inclusive. E aí nós, colocar a cabeça para baixo, as nossas narrativas, nos coloca a nu também, as nossas narrativas brancas, às vezes, eurocêntricas, e sacode o partido, nós, o PT, a esquerda, e nos coloca na evidência. E nós temos que também nós, colocar a nu, nós negros, com as nossas narrativas também, né? É, companheiro. Então, nesse sentido, eu quero colocar que isso é uma grande oportunidade aqui da Regional, para fazer uma grande articulação solidária, nós negros, uma grande oportunidade ímpar para colocar o povo Brasil, que o povo negro quer, e repensar o povo, repensar, viu, o Matheus, aquele programa lá, e no sentido do coronavírus, porque o coronavírus vai recortar, e a companheira do Rio do Sul colocou muito bem, o coronavírus que vai ser a constante, junto, nós temos que repensar aquele programa todo lá. Obrigado. Obrigado a você, companheiro. Próxima, e aí finalizamos aqui esse momento, a companheira Vilma. Depois a gente vai ter um outro momento, que será inscrito a primeira, inscrito a companheira Isabel. Bom dia, bom dia, para quem chegou, depois que a gente já tinha se apresentado, né, uma parte, e eu quero dialogar um pouco, eu fui contemplada com a fala do Lino, mas eu compreendo também que nós estamos num terreno muito fértil, né, nós temos elementos que nos fortalecem, porque, na realidade, são os princípios petistas, né, a defesa do Estado, a defesa do Sul, do serviço público, enfim, todo o serviço público. Mas eu acho que nós precisamos, e esse é um debate nacional, e neste momento de isolamento, nós temos as pessoas muito ligadas ao Jornal Nacional, né, às notícias, enfim, mesmo com todo o debate que a gente faz, que a Globo é golpista e é mesmo, né, mas esse é um momento que nós temos que nos apropriar, nós temos que aproveitar deste momento. O Maru! O Jornal Nacional citar, colocar a fala do Lula, a fala da Dilma, então isso nos fortalece, então isso é simbólico para nós. Então, nesse sentido, eu trago a proposição que vai nos ajudar a nível regional a publicização, né, talvez uma nota oficial do Partido dos Trabalhadores a nível nacional, reforçando, reafirmando os compromissos que nós temos com o serviço público, com o SUS, né, como é que nós trataríamos esse auxílio emergencial, do ponto de vista de uma gestão petista, né? Então, isso para nós seria muito importante, que nos ajudaria nas candidaturas para vereância e para prefeitos, isso é importante. Outra coisa que eu quero dialogar com o nosso companheiro Enio, é como é que os partidos, né, estão se movimentando diante das novas regras eleitorais, que nós sabemos que para nós, que para nós vai ser difícil, outros partidos também têm essa, vão enfrentar essa dificuldade. Então, minha contribuição é nesse sentido, a minha contribuição é nesse sentido e eu gostaria de ouvir o Enio falar desse cenário, é da, da, das eleições municipais, né, dessa nova, dessa nova, desse novo desenho diante das mudanças das regras eleitorais. Obrigada. Ok, companheira, eu que agradeço a você, obrigado a todos e todas que falaram aqui, como eu imaginava, não precisamos nem ter garantido a paridade, que as mulheres foram muito maiores, os homens falando aqui nesse momento, é assim que tem que ser. Eu, Enio, vou passar para você, você, eu sei que você está com aí com esse seu compromisso. Por favor. E vai falar agora, companheiros, o companheiro Enio Ver e depois a gente já faz a sua despedida e a gente volta com a Laura Cito, a Laura fala e depois a gente retoma um pouco e vamos até às onze e meia desse nosso debate. Companheiro Enio. Obrigado, Márcio, eu quero primeiro fazer um elogio à intervenção da Laura, foi muito bom ouvi-la novamente e achei que a análise dela foi muito lúcida. De forma muito rápida, o que os cinco companheiros e companheiros colocaram, na essência, o PT, como todo partido esquerda, defende o socialismo. Nós somos socialistas, o PT defende o socialismo. No debate que nós temos com a sociedade, você sai candidato e fica gritando muito socialismo, você pode até não conseguir voto, mas nós defendemos a intervenção do Estado, em períodos normais e na crise muito mais. A intervenção do Estado é fundamental, não há justiça social nas regras do mercado e nunca vai existir. Está provado pela história, não é uma concepção. Nós, da esquerda, inventamos uma teoria. A história provou. O outro aspecto que é importante colocar, sobre a questão da democracia do coronavírus. Companheirada, sobre quem pega o coronavírus, pode até ter que ser democrático, mas sobre quem morre não é democrático, não. É negro e pobre que vai morrer do coronavírus. A gente pode pegar os dados, porque é o seguinte, a maioria, quem pega, aquele exemplo do Rio, que foi muito simbólico, a primeira pessoa que pegou o coronavírus que trouxe para o Rio de Janeiro foi uma madame, que trouxe do exterior, mas quem morreu foi a doméstica. Por quê? Porque ela tem uma clínica particular, ela tem outro tipo de acesso que a maioria da população não tem. Então, o primeiro aspecto, ele não é democrático, tem que tomar um cuidado com isso. Nesse sentido, ao enfrentamento da pandemia, é um mote de campanha fundamental, porque ali entra a defesa do SUS, defesa do Estado brasileiro, instituição de renda, justiça social, tudo isso passa com o mote da pandemia. O Cris, deixa aí. Cris, o microfone. Já fechei, já fechei. E para continuar, até com o meu pouco tempo aqui, nós temos, a palavra terreno fértil foi citada várias vezes e é verdade, o Lino tem razão. Hoje a pandemia é terreno fértil para se discutir igualdade, justiça, pegar aquele texto, desculpem, o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, dizendo que só foi salvo por causa da saúde pública, porque servidores públicos o salvaram. Quer dizer, os próprios neoliberais começam a reconhecer que é inevitável o Estado intervir. Finalmente, uma marca da esquerda é solidariedade. Não há como não ter solidariedade e esse é o momento da solidariedade. O nosso ato de primeiro de maio, aquela frase da música Vamos Precisar de Todo Mundo, é uma música no meu tempo de pastoral universitária ainda, meu ídolozinho lá da PP, esse é dos velhos tempos. Por isso, é a solidariedade que vai marcar o campo da esquerda nesse momento, porque a solidariedade é justiça, é igualdade, não é só fraternidade. Porque fraternidade, o cara pode ser rico, mas pode ser fraterno. Igualdade é outra coisa. E por fim, as eleições municipais, gente, elas, todos os partidos receberam muito bem. Quando nós votamos a favor do fim das coligações na proporcional, todo partido histórico, de direita ou de esquerda, votou a favor. Porque é fundamental que não tenha mais coligação na proporcional, porque aí só vai sobreviver partido que constrói. Tem gente que fala assim, ah, na minha cidade o PT acabou, porque agora não tem gente suficiente. Por que não construir o PT? Tem várias cidades que tem vereador, que tem quatro, cinco mandatos do PT, são companheiros sérios, são militantes do PT, mas nunca construíram partido, cuidaram só do mandato dele. Agora, não tem. Ou ele sai do PT, ou não sai candidato. Nesse sentido, o fim da coligação para a construção partidária, do projeto ideológico que nós temos, é fundamental. Tanto que o único partido esquerdo que ficou bravo com isso foi o PCdoB. Com todo respeito ao PCdoB, o PCdoB não constrói partido, ele faz a luta dele, ele trabalha com uma lógica de quadros, não de massa, depois coliga com a gente. Agora não pode mais. Então, ou ele se reconstrói, ou sei lá, do PCdoB. É importante colocar isso, eu sei que o Max gostou da intervenção, mas é essa a diferença. Por isso, o fim da coligação é um salto de qualidade para diminuir o número de partidos que são legendas de aluguel para vender partido e somado, o fim da coligação com o financiamento público é um sonho do campo da esquerda e em especial do Partido Trabalhador. De novo, um milhão de desculpas por sair, eu já estou atrasado por outro compromisso, mas eu estou à disposição para futuros debates que acharem que é importante e a nossa bancada, a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 54 parlamentares, está à disposição da luta das negras e dos negros do Brasil e, em especial, para ajudar na eleição dos nossos vereadores e vereadoras. Um grande abraço, muita força para vocês. Muito obrigado, Enio, um grande abraço. Obrigado por ter participado. Nós tivemos que fazer uma pequena alteração nos horários e, por conta disso, estamos, e também agora, acaba de começar a reunião do Diretório Nacional do PT, que foi marcado a posterior da nossa conversa aqui. Laura Cito, vamos lá com você. Aí, no mesmo tempo, o Enio teve cinco minutos para você voltar. Cito, abre mais uma rodada com os companheiros para encerrar essa nossa parte aqui. Não se despede ainda não, viu, Laura? Nesse momento ainda, o seu retorno à sua parte. Tá, não perfeito. Não, eu acho que só para tentar fazer uma mesma linha de onde a gente estava debatendo, né? Enquanto a gente estava aqui, eu estava vendo uma matéria de que em Manaus acabou de iniciar uma rebelião, né, no presídio de Manaus, já com sete reféns, pelo que eu entendi, dois mortos. O presídio de Manaus tem péssimas condições na subsistência dos presos, assim como é a situação do sistema carcerário brasileiro, né? Onde quase 70% deles é composto por negros, né? E ali mora também uma grande preocupação em relação ao alacenamento do vírus, né? Inclusive, essa rebelião que iniciou essa manhã lá é por melhores condições no presídio, porque já dois presos foram testados positivos de coronavírus e eles não têm acesso a produtos de higiene e nem alimentação e água, né? Estou falando isso porque a gente estava falando aqui das contradições que essa crise, essa pandemia, ela apresenta para nós, né? E como ela se relaciona à questão da condição de cidadania plena do nosso povo. Então, são na constituição, digamos assim, de onde nós estamos na sociedade que se evidencia de forma mais dura como o vírus se apresenta, né? E a Ana Carolina, aqui ela fez uma fala ali sobre a questão do auxílio emergencial, né? E tem uma tese, né? Que Bolsonaro e a sua turma, eles apresentam tentando contrapor o debate econômico ao debate de saúde, que nós precisamos também adentrar ela mostrando o quanto que ela não é antagônica, o quanto que não há uma disputa sobre, né? Na perspectiva que eles colocam. É bem verdade que eles apresentam que nós teremos uma crise econômica e nós teremos uma crise econômica, ela será profunda, nós atravessaremos uma dura recessão após esse período, não será algo único do nosso país, né? A questão que está colocada agora, eu acho que é isso que nós temos que disputar nesse processo, né? É sobre quais opções políticas nós atravessaremos esse período, né? Aqui a gente foi falando de várias pautas, né? Que foram sendo apresentadas. Eu acho que era fundamental que nós conseguíssemos, Márcio, ao final, não sei se eu vou conseguir ficar de tarde até o fim, o fim, enfim, porque eu tenho as três vezes uma outra atividade. Mas eu acho que era importante de um encontro nosso, de candidaturas negras, que nós conseguíssemos tirar pontos que norteassem um programa mínimo, digamos assim, a gente apresentar nas candidaturas, conseguir se dar uma base programática. Porque aqui a gente vai falar, a gente falou de várias questões, né? A própria volta da fome, né? A condição socioeconômica da nossa população, né? A questão como o racismo estrutural, ele se apresenta de forma mais agudizada ainda nesse momento de crise. Enfim, eu acho que era importante que a gente conseguisse ter uma síntese e conseguisse, inclusive, nortear as nossas candidaturas a conseguir certa similaridade do que a gente está apresentando. Mas, em síntese, é um pouco isso que a gente está fazendo um bate-papo, né? São algumas questões que eu fui anotando. Laura, só um pouquinho. Nós temos aqui uma pergunta dos companheiros nossos que estão nos acompanhando na internet, pela TV. Tem a pergunta aqui da companheira Andréia Matos, do Rio de Janeiro. Ela parabeniza a gente e gostaria de saber, como ela cita, qual é a compreensão do povo, na visão dela, sobre a economia de estado mínimo? Dá para você falar rapidamente um minuto? Qual o nome dela, Matos? Andréia Matos. Andréia Matos. Bom dia, Andréia. Acho que é um pouco do que a gente estava falando aqui, assim, né? Todo esse processo que tem ocorrido, assim, ele deixou evidente de que essa concepção de estado mínimo, ela não serve, né? E que ela naufragou frente à pandemia, assim, né? Tem até alguns memes que estavam colando na internet, que era jaz aqui o neoliberalismo, né? No início da pandemia. Porque a resposta possível ao momento que nós vivemos, ele é de mais estado. Eu acho que o Enio falava bem da conversa que ele teve com o Rodrigo Maia, né? A resposta, inclusive, que se dá ao mundo. é do estado garantir o quê? Renda, garantir empregos. É da intervenção estatal conseguir segurar o direito à vida das pessoas, né? Então, eu acho que, hoje, nós temos um espaço social para contrapor essa agenda que eles apresentavam. E que, cá entre nós, a agenda, por exemplo, que Paulo Guedes apresentava no Brasil, ela tinha um espaço na sociedade da sua defesa, não só da elite da cidade, como, inclusive, do povão, que defendeu, em boa parte, a reforma trabalhista, se bem nós lembramos, né? Do quanto era difícil as agendas que nós fazíamos contra a conta da agenda econômica, Paulo Guedes, ao longo de 2019, né? E o quanto que nós trabalhávamos, mesmo em meio ao povão, de forma difícil de contra-argumentar, né? Boa parte da agenda que eles apresentavam. E eu acho que, hoje, com a situação econômica e política do nosso país, nos permite conseguir contrapor de forma mais nítida o que significa os impactos dessa agenda que eles apresentam para a vida do povo. Ok. A última pergunta, porque a gente... Esqueci de falar com vocês, mas a gente quer dizer, ainda da internet, feita pela Priscila Lima. Gerais, como as candidaturas negras irão dialogar com os eleitores neopentecostais das periferias, ainda no processo da narrativa? Ah, isso é importante. Até tinha anotado aqui e esqueci. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Não sei se... Eu sou jornalista, né? E aí eu fico olhando os discursos do Bolsonaro, assim, para pegar a questão dos signos, assim, que vem. Na última fala dele da crise com o Moro, né? Ele fez uma fala e falou... Eu reuni com os meus ministros hoje de manhã. Ele montou um café da minha com os ministros. Eu reuni com os meus ministros hoje de manhã e falei para eles. Um de vocês irá me trair. Um de vocês irá me trair. E eu não disse o nome, mas eu disse que isso ia acontecer. E hoje ele deu só entrevista coletiva falando que há um Judas que fará o depoimento hoje. Então, assim, a forma como eles disputam, né? A agenda cristã, digamos assim, a manipulam é muito grande, né? E eles conseguiram constituir um tecido social, digamos assim, muito duro de contrapor, digamos assim. Porque os caras têm uma grande emissora de TV, você está assistindo no jornal e o jornal para para fazer um minuto da oração. Aí, logo em seguida, o jornal vem com uma agenda de que bandido bom é bandido morto, de que falta equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da saúde, porque eles gastam demais. E assim, sucessivos, absurdos, né? E eles conseguiram nos demonizar, digamos assim, em contraposição aos seus valores. O que não é verdadeiro, assim, né? E a esquerda, por muito tempo, acho que bateu cabeça, assim, sobre como se portar sobre os neopentecostais. A Benedita da Silva tem um papel que eu acho bem importante, que ela, aí desde a campanha de 2018, vem liderando no PT, que é a organização dos petistas evangélicos, né? Para conseguir fazer essa disputa no meio do meu futebol postal, né? Contra o conservadorismo. Eu acho que é uma questão muito importante que nós precisamos, assim, encontrar praticamente como nos posicionar e como fazer a disputa desses setores, né? Para que a gente possa ter uma parcela desses setores da sociedade sob uma outra perspectiva de desenvolvimento de Estado, assim, né? Porque a forma como eles se organizam, ela é muito difícil e ela, obviamente, a gente não falou, o Enio não falou isso, né? A Iglesias nem eu na análise de conjuntura ali, mas, obviamente, esse setor, ele é fundamental na estruturação e sustentação do Bolsonaro e eles, no meio da crise, são aquele setor que não abandonou o Bolsonaro. Pelo contrário, é o setor que está se cohesionando conjuntamente aos setores militares e a outros setores mais radicalizados do governo, como o Olavo de Carvalho, a sua turma, né? Então, é uma questão muito importante. Eu acho que é fundamental que nós tenhamos uma tática para com esses setores. Tá certo, companheiro. Muito obrigado. Agora, olha, são mais três pessoas aqui. A gente já está caminhando para o nosso encerramento agora, na parte da manhã. Acho que nós estamos cumprindo, vamos cumprir rigorosamente o horário, conforme nós temos combinados. Então, nós temos aqui inscritos ainda. Eu sou tão preocupado, assim, a Wanda, Wanda de Assis, você solicitou uma inscrição ou não? Eu não estou te ouvindo. Diga para mim sim ou não. Sim? Ok. Vamos lá. Estão inscritos aqui a Wanda, a Isabel, a Reginete Bispo e o Luiz Carlos. A gente encerra por aqui, tá bom, companheiros e companheiros? Vamos lá. Wanda, agora, nessa segunda rodada, a gente vai pedir que vocês façam em dois minutos, senão a gente não cumpra o nosso tempo. Vamos lá. Tá bom, tudo bem. Sou eu? É isso, companheira. Bom dia, companheiras e companheiros. Parabéns por ter organizado esse espaço. Como eu já disse, eu sou Wanda de Assis, moro em Curitiba, mas sou cearense. Estou pré-candidata à vereadora em Curitiba e entendo que é muito importante nossas candidaturas. Sempre foram importantes nossas candidaturas, né? Mas agora acredito que isso faz mais importante ainda, porque nós estamos com a tarefa de voltar para o trabalho de base, fazer política com a população e chamar a população para compreender o momento que estão vivendo. Embora a gente veja agora até espaços da mídia expondo a figura do Bolsonaro como uma pessoa totalmente despreparada, criminosa até, nós não podemos confiar nesses espaços e precisamos ter cada vez mais fortalecido nossos limpos com as periferias das nossas cidades e tratar com as pessoas da construção de políticas sociais que atendam às necessidades da vida, entender o que é a agenda neoliberal. E como a companheira colocou anteriormente, o momento é propício para desconstruirmos essa ideia de privatização, de qualidade que vem dos ricos, dos empresários. Acho que a pandemia abriu um espaço para a gente explorar, explicitar e desconstruir os mitos que a sociedade criou e se perpetua até hoje sobre o nosso papel, né? E o papel da burguesia na nossa vida. Então, estou para candidatar a vereadora a primeira vez, mas faz muito tempo que estou no PT. Entrei no ano que é um desafio para todo mundo fazer campanhas virtuais, mas acho que a gente, mesmo em campanhas virtuais, a gente precisa criar uma relação de muita aproximação com a população, compreender como dialogam os evangélicos, né? Principalmente os pentecostais. Como eu sou assistente social, eu não deixei de trabalhar em nenhum momento porque o meu trabalho foi considerado. A assistência social foi considerada um trabalho essencial. Então, a gente atende a população dia a dia e é abismante, né? É alarmante perceber que a população ainda acredita que um problema como a pandemia precisa de fé e de Deus o suficiente. Nós sabemos que não. Então, temos um desafio grande de encontrar formas de dialogar com a população. Um bom final de semana para todos vocês e que a gente construa mais espaços como esse. Muito obrigado, companheira. Eu passo a pergunta para a Reginete, lembrando que o Lídio também solicitou a sua inscrição e ele vai falar, tá bom? Então, vamos lá, companheira Reginete. Perdão, perdão. Companheira Isabel. Isabel não falou ainda, correto? Ainda não. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Dois minutos, Isabel. Está certo, Marcos. Meu nome é Isabel, eu sou de Osório, Rio Grande do Sul, e sou candidata a vereadora aqui na minha cidade. Eu queria contribuir aqui com o debate. Eu vejo que a gente, acho que o capitalismo, ele mostrou agora a sua inoperância com a pandemia, a pandemia mostrou, explicitou isso, mas eu tenho analisado, e talvez eu esteja errada, mas o PT, ele está, ele está, não está se colocando como para dialogar com a população, e mesmo que agora a gente esteja nesses tempos em que a gente tem, nós mesmos estamos aqui agora numa reunião online, mas a gente tem sim de se colocar, dialogar com a população da periferia. E principalmente porque essa população é a população negra, e é a população que ela é mais afetada, e como alguém falou, agora não recordo o nome, disse que essa pandemia não é democrática, ela está afetando a maioria de negros e pobres, mas a gente não está vendo, eu não vejo isso sendo operacionalizado dentro do PT. Um minuto. A gente, os negros e negras do PT, não vejo também, principalmente aqui no Sul, ainda estamos falando do Sul, a gente não tem uma maioria de filiados negros, o partido tem que repensar as suas práticas, porque nós não estamos operando dentro do partido, nem em todas as instâncias do partido, a gente pode ver que não temos tantos, não é porque a gente não se candidate, não é por causa disso, mas o partido tem que pensar, dialogar com a população negra, com a população da periferia, a partir... Tempo, companheira, por favor. Já estou encerrando. Considerando a história dos negros e negras, considerando a nossa luta, então, eu não vejo isso. Então, eu acho que a gente teria que pensar, seria uma questão a gente a considerar e a gente exigir da própria organização a mudança de prática do próprio partido aqui no Brasil. Muito obrigado, companheira. Próximo, Reginete. Bem, bom dia, Mátios. Bom dia. Bom dia, meus companheiros aqui do Sul, que estou visualizando. Luiz Alberto, nosso secretário de Igualdade Racial, a Sandra Lee, Laura Cito, do Diretório Nacional, a Ivonete Carvalho, Lídio, enfim, Cris Medeiros, todos os companheiros e companheiras da região sul do país. Quero saudá-los, dizendo da importância dessa reunião, onde a gente possa, talvez, consensuar algumas ações enquanto negras e negros na disputa eleitoral. Mas é importante aqui também destacar nesses dois minutos que a gente vive um momento difícil em função da pandemia, mas que também nesse momento ele já se desenhava antes da pandemia, com a ascensão do bolsonarismo, onde a situação de nós negros e negras realmente ficou muito mais difícil, do ponto de vista institucional, do ponto de vista das políticas públicas. E isso já havia colocado para nós um desafio enquanto lideranças negras, de como vamos construir esse projeto de país onde nós, de fato, estejamos inseridos. Eu acho que com a pandemia esse quadro se agrava, porque, não vou repetir aqui o que as companheiras e os companheiros já colocaram, as grandes vítimas desse processo serão os negros, já estão, já está sendo os negros e as negras, mas na medida em que a pandemia vai avançando nas periferias, nos Estados Unidos, para a gente ter uma ideia, que é de conhecimento, imagino, de todos, 70% da população que morre lá é a população negra, lá são 12%, 13% da população é negra, imagine no Brasil o que será. O outro fenômeno que a gente tem visto com a pandemia, sim, com a pandemia, a dificuldade de acesso ao auxílio emergencial e outros benefícios. Eu vi que o PT nacional ingressou com uma ação no Ministério Público, pedindo que seja que o governo pague imediatamente os recursos emergenciais, que acho que foi uma medida fundamental. E eu acho que isso coloca como desafio a situação de negros e negras para o PT e para a esquerda brasileira, pensar nas estratégias que vão facilitar ou criar condições para que nós, negras e negras, consigamos, de fato, ocupar espaços no Legislativo e no Executivo nessas eleições municipais. Então, eu gostaria, já que a Laura está aí, que é do Diretório Nacional, o Matheus, que é nosso secretário nacional, o Luiz Alberto, nosso secretário estadual, de ver como é que estão pensando a questão do financiamento das nossas candidaturas, sobretudo, como que vamos criar, se está sendo discutido, condições para que a gente dispute essas eleições impede igualdade, com as candidaturas prioritárias das tendências e do partido. Muito obrigado. Saudade, Reginete. Muito obrigado. Também, nego. Tu não envelhece? Não tem cabelo branco? Está pintando cabelo? Está nada. A barbista está cheia de cabelo branco. Companheirada, falta então agora o Luiz Carlos e o Lídia, a gente encerra com... Mas eu quero aproveitar e responder essa pergunta da Reginete e também do companheiro Almir, que é a secretária de Combate ao Racismo, que fez a pergunta no chat, fazendo lá no nosso... na nossa transmissão ao vivo. Nós vamos debater a tarde, correto? Exatamente. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre o modo politista de governar e de atuação parlamentar na parte da pandemia de esquerda e, ao final, nós vamos conversar sobre financiamento público de campanha e como que está sendo pensado num momento como esse, correto? Então, eu quero ter esses debates e os companheiros que nós convidamos para que façam esse debate conosco mais tarde. Faço, então, automaticamente para o companheiro Luiz Carlos, que vai fazer essa breve fala para a gente encerrar no horário. Olha, Luiz... Foi Luiz Carlos? Não, foi Luiz Alberto, desculpa. Luiz Carlos, não. Luiz Alberto. Luiz Alberto, secretário, foi tu. Bom, inicialmente, eu gostaria de parabenizar os nossos panelistas com esses elementos fundamentais de conjuntura. Mas é importante nós aprofundar um pouquinho mais, se for possível, e talvez a parte da tarde nos oportunize para isso, que diz respeito a alguns aspectos do tipo as estatísticas e os estudos que a gente vem acompanhando aí. O que nós depreendemos disso tudo? É que o Bolsonaro tem, vamos dizer assim, diminuído a sua popularidade na classe média e aumentando, vamos dizer assim, a sua popularidade nas classes menos abastadas. Então, desta feita, compreendendo, assim, do ponto de vista político, um avanço dessa extrema direita, eu gostaria de dialogar e ver os candidatos nossos aí se manifestarem a respeito sobre essa questão mesmo aí da estratégia que já foi colocada aqui. E também traduzir isto para a questão racial de forma mais objetiva, na medida em que também sabemos que no Brasil, a rigor, nós temos uma maioria negra. Então, o questionamento, a provocação que eu gostaria de fazer seria a seguinte, levando em consideração que nós temos uma maioria negra, entre negros e pardos, no Brasil, do ponto de vista da estratégia e do ponto de vista da análise, qual é a linha, qual é o discurso que nós temos que realizar na medida em que nós percebemos que o discurso racista está colando muito dentro dessa maioria, porque em todos os anos que eu milito na área racial e são 40 anos de militância, o que se percebe é a criação também de uma extrema-direita negra, uma articulação de uma extrema-direita negra que é a favor do AI-5, que tem uma postura completamente antidemocrática e, por incrível que pareça, nós percebemos essa articulação da extrema-direita negra numa classe média negra, de pessoas que basicamente são servidores públicos. Então, a título de provocação e para o debate, eu gostaria de fazer essa pontuação. Obrigado, companheiro. Passa o trabalho de capítulo. Lídio Santos, dois minutos para a gente ir encerrando. Bom dia a todas e a todas as irmãs e irmãos aqui deste grupo. Saudar aí o companheiro, o nosso secretário, Luiz Alberto, e na figura dele eu salto a todos os companheiros aqui do Sul e as companheiras. Então, como é dois minutos, eu vou tentar ser bem rápido. A gente ainda está debatendo umas coisas que... todo o Bolsonaro, e aí o que acabou nos afastando da periferia? A gente fica muito... Ô Luiz, Lídio, Lídio, o seu som está muito ruim, muito ruim. Vê se você consegue aproximar alguma coisa que está muito ruim. Melhorou? Vai, vai, vai. Vai, seja sintético aí, porque está... Está ruim? Então, desculpa a falha aqui. Só falando ali, a gente fica focado muito nas sessões do Bolsonaro, atacando o Bolsonaro, uma estratégia que é todo o PT faz, a esquerda faz. E aí, nesse sentido, a gente erra em querer disputar a classe média alta, que nem a direita está fazendo. E isso acabou afastando o PT da periferia, por isso que hoje a esquerda tem uma dificuldade de dialogar com a periferia. Por conta disso, nós estamos fazendo só o debate contra o Bolsonaro e a gente esqueceu de fazer o debate com o nosso povo, se aproximar do povo, das periferias de Portugal, principalmente do povo negro. E a gente acaba exaltando a estratégia da direita, por isso que eles hoje tomaram o país, tomaram aqui o estado-município. Para nós estarmos fazendo essa disputa lá para cima e esquece a parte de baixo. Tanto se nós formos votar aqui no Rio Grande do Sul, tanto de votar nacional no sul, tem apenas dois negros, se não me engano, dois negros. Companheiro, não tem como. A gente... Lídio, infelizmente, não está dando nós estamos ao vivo e com informações aqui de que as pessoas... Oi, eu queria que você encerrasse, por favor. Melhorou ou não? Isso, encerre. Sim, companheiro? Não, estava falando... Então, estava falando isso, e certo, o telefone está ruim, mas digo que a gente tem que ter estratégia mais. A população negra, investimento mais, as comunidades negras, não adianta só botar negros a concorrer e sem estrutura. Então, pelo dificuldade técnica, mas a minha posição é essa e espero ter contribuído rápido, desculpa pela falta técnica aí. pode falar, para a gente negros. Ok, companheiro, muito obrigado. Estamos passando agora automaticamente para a nossa companheira. Antes, eu queria dizer para vocês, um pouco mais dessas questões de igrejas, tem outras companheiras colocando aqui no grupo, eu, no encerramento, queria comentar também um pouco a respeito da nossa participação enquanto negros e negras nas estruturas partidárias como um todo e também no PT. Aí eu passo a fazer aí essas considerações finais e se despedir, pedindo que todos desliguem, por favor, o seu microfone. tá bom? Tem algum microfone aberto que eu não estou conseguindo localizar. Acho que é da professora. Oi? Reginete. Reginete Bispo, por gentileza, companheira. Deixa o seu microfone que eu não estou conseguindo te localizar aqui. Bom dia para o senhor também, que alegria ver o bem. Ela entrou em outra live. Não consegue desligar, Matheus. Eu estou tentando, não estou... Achei, pronto. Ok, pessoal. Então, vamos lá. Vai lá, Laura. Então, na verdade, queria agradecer. Só para responder essa última questão do LIDI, no PT nós temos, no Diretor Nacional, nós temos 20% de negros e negras, que é a nossa questão inclusive estatutária. Então, nós temos uma representação significativa. Talvez até tenhamos mais, não tenho certeza absoluta, mas no mínimo nós temos os 20%. Mas queria aqui agradecer, queria dizer a importância que é nós estarmos nos articulando, a importância que é de tarde a gente conseguir dar uma formulada mais do polivista programático em questões que consigam alinhavar as nossas candidaturas. Essa será uma campanha ainda mais difícil. Por quê? Porque candidaturas como as nossas, candidaturas negras, assim como candidaturas de mulheres, elas são candidaturas que elas têm mais espaço se há mais democracia. Num momento de democracia exprimida, a tendência é que as pessoas se fechem a reeleger, a manter seus espaços de poder. E isso torna o espaço da arena política para nós mais duro, mais difícil. Então, é importante que a gente também tenha nítido para nós o tamanho das dificuldades que nós vamos enfrentar. mas é importante, portanto, que nós estejamos coesos, que nós consigamos fazer os debates de forma conjunta. Essas questões mais pragmáticas que a Regnete colocou são muito importantes para dar viabilidade real à disputa de um projeto. Qual vai ser a nossa condição estrutural das candidaturas? Qual vai ser a condição de organização das nossas listas nas cidades, especialmente nas capitais? Enfim, são questões que a Direção Nacional do PT vai ainda elaborar, mas é importante que nós, enquanto Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, tenhamos conjuntamente uma opinião a poder incidir sobre esse processo. Então, deixo aqui um abraço e estou à disposição para ajudar no processo. Ajoa! Muito obrigado, obrigado pela sua participação. Quero agradecer a parte de todos os companheiros e todas as companheiras aqui, junto conosco na sala. Nós vamos continuar, é bom que vocês saibam, nós aqui na sala vamos continuar. Daqui a pouco nós vamos iniciar o nosso bate-papo com a nossa ex-senadora, ministra, ex-ministra de Delice, e também o já pré-candidato a prefeita da cidade de Florianópolis, que está aqui conosco, nosso companheiro Lino Pérez. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a atuação, aliás, não a atuação, mas sobre o modo petista de governar e de atuação parlamentar. Ok? Vamos entrar daqui a pouco. Eu queria agradecer, nós estamos a um minuto além do tempo que eu havia estipulado aqui, mas é só dizer uma coisa, pessoal, é muito importante que todas as críticas façam a nossa própria e a atuação do PT seja feita, mas eu não vejo outro tempo para nós que optamos por um partido político. E eu costumo dizer, partido político e religião apoia por opção e fica nele por opção. e você tem que, ao estar neles, atender as regras, as normas que lá são colocadas. Podemos inverter, subverter, mas com força, com unidade. Ainda acredito que os negros, para além das nossas correntes, para além das nossas forças políticas, vão dentro do PT e criar uma forte frente negra para fazer as disputas que precisamos. Disputas dos diretórios municipais, disputas dos diretórios estaduais, disputas dos diretórios nacionais. Ou a gente faz isso, ou a gente se junta e faz essas disputas e vamos para a cabeça, ou nós vamos continuar durante muito tempo reclamando o que não fazemos. Porque o racismo está aí, ele está presente em todo lugar, em todas as as instituições e não é diferente nas instituições políticas que nós temos no Brasil. Quero agradecer a você, internauta, você que acompanhou, os companheiros e companheiras de todo o Brasil que acompanhou a gente aí. Muitíssimo obrigado e que a gente se encontra numa outra oportunidade, já em breve a gente se encontra numa outra oportunidade. Agradeço em especial a companheira Roseli Oliveira, que é a nossa assessora da Euquipe, da Secretaria Nacional de Racismo, que de todos, de todo esse movimento. Muito obrigado, Roseli, e agradeço ao nosso funcionário da TVPT que está aí nos ajudando e que vai encerrar daqui a pouco a nossa transmissão e nós continuarmos aqui fazendo o nosso debate. Obrigado a todos vocês e até a próxima! Tchau! Tchau!